Salve, salve galerinha, boa segunda-feira Como é que estão vocês aí, tudo tranquilo? Hoje é segunda-feira, um dia bonito e sol Hoje é dia 20 de junho de 2016 Temperatura de... deixa eu ver aqui Marcando aqui no carro, é 17 graus Com a sensação térmica aí uns 22 mais ou menos Aqui são 10 e meia da manhã De segunda-feira, dia 20 de junho Passando aqui dentro da floresta Como é que estão os preparativos aí pro São João, aí no Nordeste aí? Pessoal, meus amigos que moram aí na região de Caruaru Recife, Sergipe Como é que estão aí? Deve estar bombando já, né? As festas lá de São João, lá pra cima, lá é grande Eu tinha um tempo que eu... Eu fui fugir do guarda, rapaz Eu fui lá e... Se não me engano, lá em Propiá, aquele último posto da polícia rodoviária que tem ali Quando chegando já em Propiá Ali perto da... Da... do posto... Antes do posto fiscal lá, quem vai aí do sul pro Nordeste Ali no... Perto da Donzela Não, é porque na época É... A gente... Receio tava começando a rodar esses bitrem em 30 metros, né? Então era todo cheio de regra Todo cheio disso daquilo E isso foi em... Acho que em 2006 ou 2007, se eu não me engano E já tinha bastante, tudo Mas era muito antes de lá Principalmente lá pra parte de cima do Nordeste E... Tinha horário determinado pra rodar com aquilo lá É... Nesse... Dessa época O começo pra rodar lá era do amanhecer ao pôr do sol, né? Que você podia rodar com... Aqueles bitrem em 30 metros Era muito sofrimento, viu? Porque... A gente... As estradas não eram preparadas pra aqueles caminhões muito grandes Anos de retorno Por cima de viaduto Era muito complicado Aí... Tinha... A tal da... Das restrições aí De feriado grande aí Que lá pro Nordeste Chega essa época de São João É tudo... Não sei como tá hoje, né? Mas não podia rodar Depois de ter terminado horário de meio-dia Se eu não me engano Era uma quarta-feira Uma quinta Não tenho bem certeza Que depois do almoço Não podia rodar mais O tal do... Do bitrem Rodotrem 30 metros Você tinha que parar E só... Na segunda-feira Depois do meio-dia Que você ia poder rodar Aí eu tava indo ali Pra perto de propria Aí eu falei Rapaz, se eu passar esse posto Dos guardas aqui Fica bom demais Dá pra mim chegar E mais um tantão longe E... Ali não era lugar Não tinha lugar muito bom pra parar Ruim de parada Tudo E eu disse Vou tentar passar Dar um migué no guarda ali, né? Vamos ver Esse posto aqui Quase sempre o pessoal não tá ali Coisa e tal Tá ali coisa Faltava Cinco minutos Por horário da restrição Ou tinha passado Cinco minutos Uma coisa assim Pra meio-dia Cinco Ou faltava cinco Pra meio-dia Aí Pegamos e disseram Não Eu vinha vindo, né? E quando eu passei Assim, rapaz Olha, eu li esse De rabo de zóia Assim Pra ver se o guarda Tava na cabine E ele tava lá, rapaz Malagoando Malagoando brabo, rapaz Aqueles Que parecem Malimbondo e brabo, sabe? E quando ele Viu o trinta metro Parecia que ele tava Me esperando ali, rapaz Quando ele viu o trinta metro Ele catou O boné dele lá Deu um tapa na aba Do chapéu lá E virou No bicho Pra dentro da viatura Pra ir atrás de mim, né? Mas eu percebendo ali Que ele tava fazendo O moído ali Que ele ia me catar E logo ali na frente Uns duzentos metros Pra frente Ele tinha um posto Não lembro o nome do posto Tinha um posto ali De combustível E Quando eu vi Que ele vinha atrás Eu falei Ah, lascou Ele vai vir aí atrás de mim Ele mirou Marcou em mim E veio Aí eu falei Rapaz, agora Lascou é tudo Ele vai Além dele me dar uma multa Ele vai me dar uma Do jeito que esses alagoanos aí São bravos Nervosos Ele vai acabar É capaz de até me bater Aí eu Peguei Esse negócio Tem que dar um jeito aqui, né? Como é que eu vou fazer? Tá vindo atrás Com a viatura Aí quando ele Barcou lá Que ele vinha Vindo Que vinha Que vinha Chutando Pra vir Alcançar o caminhão Eu vou Pra dentro do posto Era de dia ainda Tinha espaço Só vontade ali, né? Eu vou Pra dentro do posto E catei E meti a chave Na porta Do caminhão E peguei a toalha Joguei no ombro E a A passinha De Os treinos ali De tomar banho E desci do caminhão E no que ele chegou Ele vai Tá indo Pra onde, rapaz? Eu falei Não, eu tô indo até aqui só Você não tá vendo Que já deu o horário Da restrição aí Não pode mais rodar Ô, mas rapaz Eu ia parar ali Na frente do posto 6 Eu vim pra parar aqui É, você tá com Tá de conversa, rapaz Vou te lascar todinho Falei Não, pera aí, rapaz Eu ia parar aqui no posto Aqui não dá Não tinha outro lugar Pra trás aí Pra parar o caminhão, rapaz Aí, então já que vai parar E me dá os documentos aqui A filha da mãe E eu com a cabeça Que era só de Aí eu lhe virar as costas Pra lá pro posto Eu pego e viro Um risco Daqui do posto, né? Vou parar lá em Eu vou parar lá em 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 O baú Eu vou Vou pra frente Eu vou tocar longe aí É Daí Ele falou É Você tá sabendo Que a restrição Começou agora, né? Meio dia Vai até segunda Eu falei, rapaz Agora E eu pensando Se ele De boa Que vacilar Depois da hora que ele virar A carcunda aqui Eu meto o pé Eu vou parar lá Onde eu queria parar, né? Que era um posto melhor Que tinha mais Mais espaço Mais coisa pra Pra gente Jantar Barato E daí Mas não, rapaz O bicho era malandro Mas malandro Que Não sei o que Sabe? Aí vai É que vai ficar Então vai me dar Os documentos Os documentos do caminhão aí Aí catou As duas pastas Das licenças Das duas carretas Do bitrem E o documento Do cavalinho Eu falei, rapaz Vamos de que? Não é que é Você tá de conversa Segunda-feira Meio dia Vai lá no posto Buscar Eu falei, rapaz Agora Atrapalhou tudo aqui, né? Não vai dar mais Pra fazer o que eu queria fazer, né? E ele catou A licença ali, rapaz E E se mandou Lá pro posto Falei Lasboga Vou ter que me internar aqui, né? E Dito e feito, rapaz Eu já Com a cabeça Pensando Onde é que eu vou achar Um cabaré aí Pra me tomar umas cachaças aí Porque Ficar esses feriados Todinho aí Parado aí no seco Não vai ser muito fácil, não Aí, rapaz Eles fomos pra cima Lá no 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 parque das donzelas ali Que é o nome do lugar E achamos um tal de Um bar da Xuxa lá Rapaz O resto eu deixo por conta de vocês, viu? Três dias e três noites Parecia no cobra de laboratório, rapaz Tá só no álcool Ave Maria, rapaz Que isso E Tinha um outro Um outro motoristinho aqui Vinha vindo junto Mas eu lá Tava lá conversando no poço lá E resolveu ir junto também Lá pra Pro 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 Cabaré lá No No forró da Leila lá Da Xuxa E Rapaz Ele ia logo de cara lá E era dia ainda Não tava nem Era umas quatro horas da tarde O O movimento nem tava começando, né? Aí, rapaz O mineirinho Começou a se interter ali Com aquelas cachaças Com aquelas misturadas Todas Minhas meninas já dando Aqui ali É o seguinte Se você tiver uns cinquenta Contas no bolso ali Aquelas As cenguinhas Te chamam de padrinho Já Já é coroné Já é rico Já é rico E o mineiro Se alimou, rapaz Com uma sentada De um lado da perna Outra sentada Da outra E ele uma hora Leva uma mão daqui Outra hora Leva uma mão dali E as cenguinhas Paga um espetinho Pra mim ali E ele pega lá Pida lá Pida, pida E paga outro espetinho ali Pida, pida E foi indo E Nessa conversa aí, rapaz Ele embebedou Meio que cedo demais, né? Aí eu falei Rapaz Eu te falei Que nem diz meu amigo Lá Esse dia Passarinho que acompanha morcego Amanhece cabeça pra baixo Não vem nada não Galinha que acompanha Rapaz Morre afogado E Pô, rapaz O mineirinho foi cedo Não deu Nem abriu o cabarelo Ele já tava entortado Tinha que chamar Um mototaxi ali Daqueles meninos Que ficam ali Perto do Poço Fiscal Um pouquinho pra cima ali Pra levar O mineirinho Que já tinha desmaiado De tanta pinha Que tinha tomado Pinho com limão Mas o bicho Rapaz Não foi fácil não, viu? É história de estrada aí, né? Fazer o que? Faz parte Fica bacanizado Mas tá bom, galera Uma boa segunda-feira Um bom início de semana Pra vocês Espero que tudo Ocorra Tudo super bem Vou passar aqui Vou deixar que passar Vai passar um scan aqui, viu? Tá muito lá atrás Valeu, galera Boa semana pra vocês Tudo de bom Tchau Tchau Tchau